Olá, você de casa que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL. Começa nesse momento mais um Fala Deputado, aquele programa em que a cada edição nós recebemos aqui um parlamentar catarinense para falar sobre seus projetos, suas ações, os assuntos que vem trazendo e debatendo aqui na Assembleia Legislativa. No programa de hoje nós recebemos a visita do deputado Darcy de Matos do PSD, ele que encerrou o ano de 2016 na condição de líder do governo e entra 2017 na mesma função. Tudo bem, deputado? Prazer estar aqui conosco. Júlio, um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho das coisas boas de Santa Catarina, também dos problemas do futuro. Com certeza essa nossa conversa vai ser muito boa. Deputado, o senhor começa o ano de 2017 numa função estratégica aqui na Assembleia Legislativa que é representar o Poder Executivo e defender os projetos do governo do Estado aqui no Parlamento Catarinense. Nós temos alguns projetos já protocolados do ano passado que devem seguir a sua tramitação e outros tantos que devem ser apresentados ainda esse ano. O que a gente pode esperar da liderança do governo em 2017? Exatamente. Essa função de líder do governo, eu procuro desempenhá-la fazendo essa interface governo-parlamento catarinense. Discutindo os projetos, melhorando muitas vezes os projetos, segurando alguns projetos, arredondando os projetos, enfim. Então, por quê? Porque o Parlamento deve, vai aprovar os projetos bons para Santa Catarina. E é isso que o Parlamento tem feito com muita inteligência. No ano passado o Parlamento foi muito bem, na presidência do Gelsso Merizio. Nós aumentamos a PEC, aprovamos uma PEC aumentando o orçamento da saúde de 12% para 15% em Santa Catarina. E nós economizamos 100 milhões de reais e repassamos para a saúde do Estado e agora consignamos esse repasse anual em lei. Então, são avanços significativos. E com relação aos projetos, esse ano nós temos um projeto emblemático importante que nós vamos tocar já em fevereiro. Que vai ser o projeto da extinção da CODESC e da COAB. Veja, essas duas empresas, elas têm um prejuízo acumulado de 250 milhões de reais. E nesse tempo de crise, nesse tempo de modernidade, nós não podemos permanecer com instituições públicas dessa natureza que dão prejuízo para o setor público. Então, esse projeto já está aqui, vai tramitar. Se Deus quiser, nós vamos aprová-lo, porque nós temos o compromisso principal nosso nesse momento de crise é exatamente reduzir gastos e racionalizar a máquina pública para que a gente possa fazer sobrar dinheiro para a saúde, para a segurança e para a educação e também para a agricultura, que é muito importante. Santa Catarina tem uma agricultura muito forte. Essa melhoria no processo de gestão das instituições públicas, e aí a gente não fala só do governo do Estado, mas de todas as instituições. A Assembleia tem um papel importante. É uma bandeira que vem sendo assumida já há algum tempo no sentido de manter as contas em dia, né, deputado? Olha, o poder público, ele é... Isso vem desde a monarquia. É um poder público... O nosso poder público, ele é oneroso, ele é lento e ele não tem dado as respostas para as pessoas. E aí, a nossa crítica ao poder público não se refere a partido, porque praticamente todos os partidos já estiveram no poder. É cultural, lamentavelmente. Então, nós precisamos fazer economia. Nós precisamos enxugar o poder público. Nós precisamos qualificar o poder público para que a gente possa dar rapidez aos pleitos da comunidade. para que a gente possa oferecer os serviços essenciais de qualidade, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação. E aí, o Brasil precisa fazer isso também. Santa Catarina tem feito bem o seu dever de casa. Veja, nós somos o Estado do Brasil brasileiro que estamos com as contas mais equilibradas, apesar da crise. E aí, vai um elogio ao governador Colombo, ao secretário da Fazenda Antônio Cavazzoni e a todo o parlamento catarinense, porque nós temos dado esse suporte ao governo do Estado para que a gente pudesse implementar essas ações de economia dos gastos públicos. E aí, a PEC 241, que foi muito polêmica, mas que foi aprovada, ela vem embora. Por quê? Porque a PEC 241, ela limita os gastos públicos. Ela cria, além da lei de responsabilidade fiscal, ela cria nível nacional, porque ela vale no momento só para o Brasil, ela cria limitador nos gastos públicos. Por quê? Porque o déficit público é muito grande no Brasil. Então, a PEC 241, no meu entendimento, ela foi importante, porque, ao contrário de o que muitas pessoas disseram, ela não vai atingir a saúde, nem a segurança, nem a educação. Por quê? Porque, primeiro, nós temos que economizar para fazer sobrar. Porque se nós não aprovássemos a PEC 241, nós não estaríamos economizando. E se nós não estamos economizando, nós não vamos ter dinheiro para investir nas áreas essenciais. Então, a nossa grande bandeira, dos municípios, do Estado, da União, tem que ser redução dos gastos públicos, redução dos cargos comissionados, para que a gente possa poder atender os serviços essenciais, para que a gente possa atender aquelas pessoas que precisam do poder público. Quem é que precisa do poder público? Não são os ricos. O poder público tem que dar atenção a todos. Mas quem precisa do poder público são as pessoas mais simples do interior do Estado ou da periferia das grandes cidades. E é para essas pessoas que o poder público tem que dar atenção quando nós somos procurados. Ainda dentro dessa política de atenção aos serviços essenciais, se coloca uma discussão que não é de hoje, que já vem sendo feita há algum tempo na Assembleia Legislativa em especial, que é o que diz respeito à implantação das regiões metropolitanas. A Florianópolis já avançou nesse processo, o Blumenau caminha nesse sentido, e Joinville também faz um esforço para que seja definitivamente instalada a região metropolitana. Olha, Ju, esse é um tema que eu tenho trabalhado há muitos anos, e nós já regulamentamos e criamos a região metropolitana da grande Florianópolis, e agora é a vez de Joinville. Nós somos a maior cidade do Estado. Eu já tive com o governador, ele deu o sinal verde, tive com o doutor Cássio Taniguchi, que é ele que está tratando esse assunto, no governo. Já tivemos reunião em Joinville, inúmeras reuniões com prefeitos, enfim, com as autoridades. Todos querem a região metropolitana. É um consenso, né? É um consenso, é uma prática que o Brasil tem adotado. Agora é lei. Até dois anos atrás era opcional. Agora é lei. Por quê? Porque a lei da metrópole exigiu que o governo do Estado e os prefeitos tratem as questões de saúde, de lixo, de planejamento, de abastecimento de água, de transporte. Mobilidade urbana, que é um problema. Sobretudo mobilidade urbana. Bastante grande. Regionalmente. Então, nós estamos tocando o projeto da criação da região metropolitana de Joinville. E na região metropolitana de Joinville, nós vamos incluir Araquari, Barra do Sul, São Francisco, Itapuá, Garuva, Barra Velha, São João, Massaranduba e Jaraguá e todos os municípios da região de Jaraguá. Xeredre e Corupá. Porque nós estamos todos praticamente condurbados e nós não somos mais uma ilha. No nosso caso, lá tem gente que mora em Jaraguá, trabalha na BEMB da Minha Araquari e estuda em Joinville. Então, a região metropolitana é muito importante por algumas questões. Por quê? Porque primeiro nós temos que planejar o nosso crescimento. Nós temos que ter um crescimento sustentável, planejado. E aí a região metropolitana exige que se faça um planejamento de desenvolvimento regional, um planejamento urbano regionalizado. Com a região metropolitana, melhora a mobilidade porque nós podemos baixar o valor da passagem intermunicipal nesse município da região metropolitana. E nós podemos, com o tempo, ter um transporte metropolitano. E, por exemplo, Joinville capta água do rio Cubatão, que tem nascentes afluentes, tem nascentes, na cidade de Campo Alegre. Também nós queremos incluir Campo Alegre e São Bento na região metropolitana. Por exemplo, o Hospital São José de Joinville atende a região. E aí, com a região metropolitana, pode pedir uma compensação ao Ministério da Saúde desses atendimentos regionalizados. Aliás, isso é importante, né, deputado? Porque existe recurso carimbado para as regiões metropolitanas. E o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida vai ser maior se nós criarmos a região metropolitana. Então, de maneira que nós temos inúmeras vantagens com a criação da região metropolitana. E tem alguns programas federais que são gestados especificamente para a região metropolitana. Se nós não somos região metropolitana, nós não vamos ter acesso a esses programas. Portanto, nós precisamos criar a região metropolitana de Joinville o mais rápido possível, porque nós estamos perdendo tempo e dinheiro. Deputado, um outro segmento que pode se beneficiar, inclusive, da implantação da região metropolitana é o setor da segurança pública, que assim como em outras cidades do Estado, também carece de uma atenção especial na região de Joinville. A segurança pública é fundamental. Nós precisamos fazer a repressão, colocando mais policiais na rua, mais delegados, mais escrivãos. Enfim, nós precisamos de câmara de monitoramento, nós precisamos de viaturas. Ou seja, a repressão é fundamental. Agora, nós não podemos esquecer, ou seja, nós precisamos, a Guarda Nacional, a Polícia Federal precisa fechar as fronteiras para não entrar armas, drogas, enfim. Agora, nós não podemos esquecer, Juca, da prevenção. Que é o mais importante. Que é o mais importante, sabe? Que é a origem desse programa da segurança pública. A prevenção, através da família, da igreja, da escola, sabe? Por quê? Porque quais são os bairros mais violentos de Florianópolis? Os bairros mais carentes. Isso é fato. Quais são os bairros mais violentos de Joinville? Os bairros mais carentes. Então, isso significa que os serviços públicos têm que chegar lá na ponta. Se você oferece nos bairros carentes formação profissional, opção de emprego, de lazer, sabe? De centro de convivência ou escola em tempo integral, sabe? Iluminação das praças públicas, asfaltamento, saneamento. Nós vamos humanizar e melhorar o dia a dia, a vida do bairro. Sabe? E vamos melhorar a segurança. Então, segurança é repressão, mas principalmente é prevenção. O PROERDE, que a polícia militar desenvolve nas escolas com as crianças, de prevenção às drogas, que é o grande mal desse século. Então, não podemos esquecer disso. E o código penal tem que ser um pouco mais duro, está muito frouxo. A gente vê que pessoas que passaram 10, 15, 20 vezes pela polícia, depois cometem um grande assassinato e vão para a cadeia. Quer dizer, nós precisamos ser mais duro. E precisamos colocar os nossos presos. Santa Catarina tem quase 20 mil, 18 mil. É um absurdo. Não há cadeia que chegue para trabalhar, para produzir. Sabe? A produção agrícola, fazer os serviços públicos nas prefeituras. Lá em Jair Vídeo tem o exemplo da penitenciária industrial, produzir. O trabalho do preso, ele dá a remissão da pena, ele ganha um pouquinho. E ele vai se ressocializando. Aqueles que têm condições de se ressocializar. Porque tem uns que não têm. Então, essa é a nossa preocupação. Está acontecendo uma série de mortes, de distúrbios nas cadeias, nos presídios do Brasil inteiro. Então, nós temos que ter essa preocupação de colocar os presos para trabalhar. Porque nós temos que ter preocupação com os presos, sim. Agora, a minha maior preocupação é com o trabalhador. Aquele indivíduo que é do bem, que não praticou nenhum crime, que levanta três horas da manhã, sabe, que cria sua família com dignidade, que ganha um salário mínimo por mês. Então, a preocupação com os presídios tem que ter. Mas a minha maior preocupação, a preocupação maior do poder público, tem que ser com o trabalhador do bem de Santa Catarina e do Brasil. Deputado, para a gente finalizar o nosso bate-papo, já chegando ao final do nosso programa, o que os catarinenses podem esperar da atuação do deputado Darcy de Matos, nesse ano de 2017 que se inicia? Olha, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação para Santa Catarina. Nós aqui no parlamento catarinense vamos procurar fazer economia, aprovar bons projetos para Santa Catarina, não vamos criar aqui impostos, novos impostos. Eu vejo lá em Joinville agora o prefeito municipal aumentou o lixo acima da inflação, aumentou o transporte coletivo acima da inflação, agora mudou a forma de cobrança da COSIP, onerando o bolso do trabalhador. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Então, nós temos que continuar trabalhando muito para que Santa Catarina possa ser melhor. Com relação a Joinville ainda, nós temos muitas enchentes. Joinville sempre vai ter enchente, que estamos a nível do mar. Mas, se limparmos as bocas de lobos, os rios e riachos, com dragagem, com equipe, com máquina, com equipe manual, se fizermos o plano de drenagem do rio Itaú, nós vamos diminuir o impacto das enchentes em Joinville. Porque as enchentes estão tomando uma proporção absurda. A cada ano, mais enchente e mais bairros estão sendo atingidos. Isso não pode acontecer. E nós temos que cobrar do prefeito e ajudar com recurso também, estadual, federal. A gente tem procurado ajudar para que a gente possa diminuir o impacto das enchentes, porque as enchentes têm sido um problema, não só em Joinville, mas em toda Santa Catarina. Por isso mesmo, eu acredito que seja um tema recorrente na sua fala, nesse ano aqui, em 2017, na Assembleia. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Pode contar comigo. Estou muito animado. Esse é um ano bom para trabalhar, porque não tem eleição. É um ano de a gente produzir muito. Espero que Brasília se entenda e que a economia do Brasil possa voltar a crescer. Obrigado, deputado. Esperamos o senhor mais vezes aqui. Um grande abraço. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho